Música Claro que há uma grande evolução, antigamente no concerto era beatbox, imagina coitado do bacana que estava ali a fazer beatbox, ou seja, a parte musical do instrumental era feito por beatbox, toda a gente sabe o que é beatbox, hoje em dia vê a máquina como cá está a trabalhar, nem pensei em 4 mesmo, foi uma grande evolução e nós depois, Black Company depois de ter acabado de gravar o Geração Rasca é a altura que eu recebo uma máquina, que é uma máquina histórica que é a Keystone 10 da Yama, sequenciador e começo uma aventurar naquela de produtor e é onde eu começo a fazer os meus primeiros beats no álbum Filhos da Rua Black Company o meu interlúdio, que é para o meu people o salvo-erro, o nome, é feito pela Keystone 10 e o Sombras também é feito pela Keystone 10 depois da Keystone 10 o que é que acontece começo a trabalhar com MPC a primeira MPC que eu recebo para a mão é uma MPC 2000 Cicat depois vem uma 2000XL depois trabalho com uma 2500 e agora estou na 4000 e aí é a fase em que começo entre aspas a ganhar o estatuto de produtor já fiz beats para third people que andam na praça canto rap R&B, whatever já fiz beats para pessoas e estou a foder com uma 4000 também o Bambino agora o Bambino na terceira pessoa e esse gajo é o tipo Jesus o Bambino é para o Bambino é para o Bambino também é produtor MC também como é óbvio está com um projeto novo aí Aliança Velha let's go espero que esteja no mercado brevemente estamos a lutar para isso e os meus peeps e estou a cozinhar umas tracks cozinhar umas tracks tenho algumas tracks já gravadas basicamente é isso bro no doubt man get it last question o que é que tu achas que então é só o que é que tu achas que podia dinamizar o Rap Tuga o que é que falta para poder estar nunca um gajo que compara o Rap Tuga com os outros raps não 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 eu digo o que é que falta há quantos niggas fodidos mas o que é que falta eu digo o que é que falta eu digo o que é que falta eu não quero entrar em pôr prototipos era vir alguém da África com um bué da paca bro com um bué de paca e montar aqui uma label apostar realmente do Rap uma produção enorme promoção videoclipes futuro time ou seja haver uma editora do nível daqui em mim Valentim whatever direcionado para música negra e com isso não quero estar suscetibilidades para fora daqui mas não sei se às vezes eu estou dizendo e se haver uma grande dinâmica haver uma aposta nos raps és bom faz gravar meu não és bom let the fuck up musica é uma das únicas uma das únicas cúrrentes se eu posso dizer do mundo eu penso que o futuro está exatamente nisso não nas editorias eu penso que o futuro está exatamente nisso eu tenho que ter uma razão bazaar e além disso ou seja falando em termos de que tu se és rapper sininho é claro tem